Fala, pessoal! Bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks. São conversas aqui inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando para viver com mais qualidade de vida. E a convidada de hoje é Paulinha, que vem dar uma aula aí sobre amor. Ela vem explicando como que foi a transição dela e o seu ajuste de rota numa carreira que estava ainda desalinhada com a sua inteligência do coração e, nesses últimos anos, adotando e estudando a medicina integrativa e fazendo essa ponte mais clara entre a ciência e o amor. Hoje ela vem ajudando centenas de pessoas a traçar um caminho com muito mais alinhamento com aquilo que realmente importa e, acima de tudo, um caminho de amor. Então, antes de ir para o Talk, vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações e siga o podcast para não perder nenhuma edição do futuro, beleza? Então, sem mais delongas, bora para o Talk! Fala, pessoal! Bem-vindos aqui a mais uma edição do Lifehacker Talks. E hoje eu tenho a honra de estar com Paulinha. Paulinha, obrigado pela sua presença. Valeu aí por compartilhar o seu amor e a sua sabedoria aí com a audiência. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você que está ouvindo ou assistindo a gente. Eu amo falar de amor e é comigo mesmo. Vamos lá! Muito bom! Então, você que gosta de começar as conversas aqui perguntando sobre as suas paixões hoje. O que você considera hoje as suas maiores paixões? Ai, que pergunta legal! Gostei! Olha, eu sempre fui apaixonada pelo funcionamento da mente humana. Eu sei que é uma paixão meio estranha. E você sabe, Ian, que legal poder falar isso. Que assim, por muito tempo eu me cobrava muito, sabe? Ai, mas eu não... E eu me forcei muito a buscar outras paixões. Tipo, vamos pintar. Aí gostava, mas não me apaixonava. Sei lá, vamos fazer yoga. Eu curto pra caramba, mas não é uma paixão. Vamos viajar. Também curto demais. Mas, sabe, não batia. Mas, assim, olhar para as pessoas, compreender os movimentos que elas fazem, compreender o processo de decisão delas. O que que... Sabe que desde pequena... Eu sempre conto essa história porque realmente toca muito o meu coração. Eu nasci em uma cidade no interior de Minas, chamada Santo Antônio do Monte. E é uma cidade pequena, são 30 mil habitantes. E desde pequena, assim, eu olhava para as pessoas, assim, cidade pequena tem isso aqui. Todo mundo conhece todo mundo. E meu pai era médico. Então, a filha do médico. Então, assim, tem esse ar mal gostoso. Mas eu lembro que desde pequena mesmo, assim, eu olhava para as pessoas e como a gente sabia um pouco da história delas, eu pensava, gente, o que que levou essa pessoa a estar onde ela está hoje, sabe? Por que que tem gente que é feliz e tem gente que é triste? Por que que tem gente que fica doente, né? Como ele era médico, a gente, às vezes, andava na rua. Aí vinha um tanto de gente. Ô, doutor, olha isso aqui. Bem interior mesmo. Muito bom. Eu ficava questionando, gente, o que que leva uma pessoa a ficar doente? O que que leva outra pessoa a ser saudável, a viver uma vida ativa? Então, assim, acho que respondendo com o coração aberto, pela primeira vez assumindo mesmo isso. Eu sou apaixonada pelas pessoas, assim, pela compreensão da mente humana. O que que leva elas a tomarem decisões, a se relacionarem? Eu gosto muito disso. Delícia. Muito bom. Muito bom. Agora me responde quando um pai de um amigo seu, quando você volta pra sua cidade de Natal, você tá na rua, um pai de um amigo seu que você não vê há 15 anos, te para na rua e pergunta, Paulinha, o que que você tem feito da vida? O que que você responde pra ele? A tal da pergunta, né? Meu Deus. Cara, eu sei que a sua comunidade é uma comunidade aqui, né? Galera que tá afim de hackear a vida. Eu acho que essa pergunta dá um frio na barriga de todo mundo que se propôs a hackear a vida. Eu tô errada? Não, sem dúvida, é pior de todos. Porque acaba que a gente se força a se botar numa caixinha, né? Que é um aprisionamento muito injusto, né? Com a complexidade e a capacidade humana. Mas quero ouvir o que que você falaria pra ele. Pois é, então. Eu também já passei muito mal, assim, ao pensar nessa pergunta. Eu tinha muito frio na barriga quando as pessoas, o que que você faz, o que que você faz da vida? Ai, meu Deus. Pessoal, hoje eu fico muito confortável com uma resposta não pronta. Normalmente, sempre que eu vou dar essa resposta, eu olho muito pra pessoa que tá me pedindo isso, né? E entendo realmente o que ela tá buscando ali com essa resposta. No caso, colocando nesse contexto que você trouxe, eu vou falar, tio, que lá todo mundo é tio, né? E hoje, o meu trabalho ajuda as pessoas a compreenderem os processos mentais que geram tristeza ou alegria, que geram saúde, doença, né? Que, querendo ou não, atuo numa clínica de medicina integrativa. E o propósito do que eu faço hoje é entregar pras pessoas a lembrança de que tem um outro jeito de viver. Tem um jeito mais amoroso, mais leve, mais alegre. E que, muitas vezes, no condicionamento do dia-a-dia, né? Que a nossa mente é muito condicionada, a gente não acessa esse outro jeito. Então, o que eu me proponho a fazer em tudo que eu faço é entregar essa lembrança. E aí, pra isso, eu tenho, né, vários recursos. Atendimentos individuais, uma clínica em São Paulo de medicina integrativa. Tem o trabalho online, né, nas redes sociais. Tem workshops, tem os lembretes do amor, que hoje tem formato de coraçãozinho no Instagram, mas também formato de meditação. Então, são várias ferramentas sempre com esse propósito. De entregar pro outro essa lembrança de que tem um outro jeito de viver. E eu faço isso porque eu sempre falo muito, assim, nos vídeos que eu faço, que, assim, cada pessoa que se lembra, e quanto mais o outro se lembra, mais eu me lembro também. E é isso que me molde, assim. Perfeito. Nossa, o tio ia ficar orgulhoso, né? Muito bom. Ana Paulinha, me fala um pouquinho mais do conceito da medicina integrativa, que é algo que talvez nem todo mundo conheça aqui, e é algo que vem se desenvolvendo bastante aqui no Brasil, né? Então, me fala um pouquinho como que você descobriu, seus primeiros contatos com a medicina integrativa, e como que... O que é a medicina integrativa hoje? Legal. Não sei se eu tenho tanta propriedade pra falar, ah, não, vocês acham que eu fiz uma pose em medicina integrativa no Einstein? E, realmente, assim, é uma área muito nova da medicina. Eu vou trazer um pouco da minha visão, tá? Da visão Paulinha, não oficial da medicina integrativa. E aí, acho que vale contextualizar como é que eu fui parar nesse mundo. Porque, na minha proposta de hackear a vida, eu tive uma depressão muito profunda, né? Um burnout mesmo, no auge da minha carreira, quando eu tinha dado check-it pros meus... Ah, sabe aquele checklist que a gente recebe, né? Você tem que ser uma boa aluna, uma boa filha, uma boa amiga, daí você tem que formar e arrumar um bom emprego, um bom partida, um bom salário. Eu tinha dado check-it em tudo, assim. Dois intercâmbios, mudei de BH pra São Paulo pra morar sozinha e tive depressão. Ah, paralelo, eu investia, na época, em todos os cursos de autoconhecimento que você puder imaginar, assim. Coaching, PNL, teta-healing, reiki. Eu já tinha feito tudo, assim. No final dos meus sinais de semana, eu não era pra isso. E, na época, eu tava meditando a minha situação transcendental completamente CDF, que eu sempre fui meio caxilha, assim. Com duas vezes por dia e tal, eu tive depressão e burnout. Eu, meu Deus, o que eu faço com isso? Tudo que me falavam pra fazer que eu ia ser feliz, tava rolando. E aí, eu senti muito forte... Eu não gosto muito dessa palavra transição de carreira, assim, porque eu acho que foi um ajuste de rota. Eu prefiro falar, assim, eu fiz um trabalho muito importante com a Joana Mau, que hoje é uma parceira minha, e me ajuda na parte da design estratégica. Então, né, tudo é uma parte que eu fui pensando na mão. E esse trabalho com ela me ensinou isso, que todo esse tempo no mundo corporativo, porque eu passei por várias empresas, diferentes áreas, foi um processo de pesquisa. E, de fato, assim, eu tava pesquisando. Então, eu só ajustei a rota. Por mais que tenha sido um ajuste radical, né, porque fui parar na área da saúde, não tenho formação na área da saúde, né, minha formação é em negócios internacionais. Mas eu cheguei no fundo do poço mesmo, e no auge, né, da compreensão disso, de que eu tava indo muito longe do caminho que era pra mim nessa vida. Eu falei, ok, já que eu vou ter que fazer essa transição de carreira, eu vou precisar me capacitar. E aí, o que eu faço? E foi intuitivo mesmo, meio doido contar isso. Mas eu ouvi internamente medicina integrativa. O que é isso, medicina integrativa? Aí, Google, né? Santo Google. Aí, fui pesquisar, e na época tinham poucas iniciativas, pouca coisa no Brasil ainda. O grande desbravador desse assunto aqui é o médico, o doutor Paulo de Tarso Lima, é o médico do Einstein. E o único livro que tinha na época sobre isso era dele, em português. Que ele, inclusive, foi quem trouxe essa posse pro Einstein no Brasil. Ele que trouxe isso. E aí, eu estudei o que eu tinha, mas aqui o nome ficava grudado na cabeça. Medicina integrativa, medicina integrativa. E aí, eu fui encontrar com um amigo, nessa mesma semana, e ele me deu o livro do Paulo de Tarso Geo. Falei mesmo. A sincronicidade que você fala não é possível, né? Tem alguma coisa que... O Paulo de Tarso Lima achou esse livro na sua cara, essas coisas todas que você faz aí, porque eu gostei, gostei que você já me esqueceu. E aí, eu falei, tá, tem alguma coisa aí. Eu não sei o que aconteceu, eu... Quer dizer, hoje eu sei. E é a primeira vez que eu conto isso, assim, que legal. Cara, eu fui muito inspirada e achei a tal da pós no Einstein. Só que quando eu fui... Porque eu falei, já que eu vou fazer esse ajuste de rota, eu preciso mesmo me credenciar. E eu não sei nada. Todos os cursos que eu fiz foram pra mim. Né? Eu tinha feito o Tom Robbins, tudo pra mim. Nunca conviei esse tipo das pessoas. E isso é verdadeiro. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria fazendo esse trabalho que eu faço hoje. Eu tinha outros planos, assim, pra mim. E que bom que eu ouvi meu coração. E daí, eu fui, né, estudando, entendendo um pouco, e quando eu fui ler a descrição da pós, era pra profissionais da área da saúde. Eu falei, ah... Eu lembro direitinho da sensação. Fechei o computador, eu falei, não é pra mim. E aí, alguma coisa no meu coração, é sim, volta. E, assim, todo o meu caminho foi muito isso, assim, de aprender a ouvir essa intuição, de aprender a ouvir o coração. Os lembranças do amor vieram desse lugar. Né? E eu, bom, né, não sou doido, já dei esse passo no escuro, amém. E aí, eu fui, mandei o e-mail pro Einstein, falando do meu interesse, né, já que a proposta era integrar, porque a medicina integrativa, ela surgiu de uma demanda do mundo mesmo, assim. Hoje, as doenças que a gente tem no mundo, né, tipo, incluindo estresse, ansiedade, depressão, pânico, câncer, né, essas coisas que a gente já sabe tanto, essas doenças, os tratamentos tradicionais da medicina tradicional não estavam dando conta, as pessoas já estavam buscando outras coisas, que o mundo chama de medicina alternativa, ou práticas alternativas, né, ou holísticas. E a medicina integrativa, ela surge pra dar base científica pra essas práticas que eram consideradas alternativas. Então, hoje, as práticas que fazem parte, as práticas integrativas, todas têm base científica. Então, é incluindo meditação, o próprio reiki também já faz parte, acupuntura, yoga, né, são práticas que têm base científica. Então, a medicina integrativa, ela vem com essa proposta de trazer a base científica pra o que antes era considerado alternativo. As pessoas já faziam, por exemplo, é muito comum, assim, depois a gente fez alguns estudos com alguns pacientes, sei lá, com câncer, ou com ansiedade, depressão. Eles seguiam o tratamento de um médico tradicional, mas buscavam, sei lá, uma cirurgia espiritual, ou já faziam yoga, meditação, só que muitas vezes nem contava pra esse médico, porque o médico não sabia como lidar com aquilo, né. Então, a medicina vem trazendo o que eu sinto. Agora, Paulinho, por isso que eu falei que eu vou falar com o Paulinho, eu sinto que a medicina integrativa, aqui é emocionante falar isso, sabia? É a expansão de consciência da medicina, sabe? É o movimento de expansão de consciência da medicina e de integração, porque expansão de consciência, a gente tá falando de unidade, né, e é isso, de integração. Como é que o nutricionista trabalha em parceria com o psiquiatra, com o nutrólogo, com o psicólogo, com o terapeuta? Porque a medicina integrativa tem essa proposta também, de olhar não pra doença, não pro diagnóstico do paciente, mas pro todo. Quem é aquele paciente? Quem cuida dele? Como que a gente integra essas práticas? O cara chega lá sendo acompanhado por outros profissionais, como que você ignora isso, né? Enfim, então, ela vem com essa proposta de integrar tanto profissionais, integrar as práticas e trazer um olhar como um todo. E o mais incrível é o que coloca o paciente como agente ativo da cura. Então, a medicina integrativa, o ponto da medicina integrativa é o autocuidado ou a autocura. Então, não é o remédio que vai curar, não é o médico, é o paciente ativo nesse processo de cura. E é muito legal. Muito foda. Cara, você trouxe muita coisa legal aí que, começando do final, que eu achei fenomenal, que é trazer mais esse protagonismo pra própria vida. Porque a gente acabou que, infelizmente, devido a muitas distrações externas e internas, a gente terceiriza tudo. Terceiriza a nossa felicidade, terceiriza o nosso sucesso. Então, tá uma doença muito grande de terceirização, de responsabilidade. E a medicina integrativa trazendo esse conceito do agente mais ativo, da sua própria cura, é fenomenal. Achei fenomenal. Não tinha essa ideia ainda. E uma coisa que, te ouvindo falar, dá pra sentir que é uma tendência muito forte no mundo, que eu já vi outras formas de descrição, né? Aqui, eu tô entendendo agora como medicina integrativa, mas é cada vez mais pessoas criando essa ponte ciência, espiritualidade, ocidente, oriente. Porque, durante muitos anos, foram coisas muito diferentes, né? E um brigando com o outro, muito medo, muito ódio, né? Em torno dessa dinâmica. Mas a medicina integrativa... Oi? Ah, desculpa. Isso que você tá falando é muito importante. Isso começou porque rolou na própria medicina, na própria história da medicina, uma separação entre corpo e mente, corpo e espírito, né? Vamos cuidar só do corpo, mas a gente não é só esse corpo. Então, agora, essa integração é fundamental, né? Perfeito. E a gente vê que, quando você traz a base científica, você acaba quebrando várias crenças julgadoras de pessoas que, para se tornar agente da sua própria transformação, precisa acreditar. Precisa acreditar em vários níveis, não só no nível racional, mas no nível emocional também. Então, para as pessoas mais racionais, ter o respaldo científico ajuda bastante, né? Em adotar medicinas e terapias mais alternativas, mais alíscas. Eu sou muito fã de um cara que se chama Wim Hof, que eu conheço ele como Homem de Gelo. Eu fiz um workshop dele aqui, aqui na Holanda. Ele é holandês, e ele trabalha com três bases. A primeira base é mentalidade, é mentalidade, mindset. A segunda base é respiração. E a terceira base é exposição ao frio. Então, ele quebrou diversos recordes, Guinness, de 20 minutos dentro de uma banheira de gelo, nadou de sunguinha na Antártida, debaixo d'água, 20 metros. Eu acho que é o Tony Robbins, com esse cara, né? É bem possível. Ele, nessa área de autoconhecimento, de expansão da consciência, dos limites do corpo, ele é bem conhecido. E aí eu fiz aqui, entrei na banheira, cheio de gelo, entrei no inverno, foi loucura, foi muito legal, mas você vê o poder, de você controlar mais sua mente mesmo. E qual foi o grande diferencial dele? Ele trouxe a comunidade científica pra respaldar o método que ele tava desenvolvendo, que passava muito por respiração, por controle da mente, mas ele começou a fazer coisas de um verdadeiro super humano. E aí a galera falou, ah, é uma exceção, ele faz, mas eu não acredito muito. Aí o que ele fez? Trouxe a comunidade científica, pra fazer um teste nele, onde ele injetou um vírus mortal na própria, na corrente sanguínea, e através das respirações, exercícios dele de aumento de adrenalina, ele conseguiu vencer o vírus. E aí a galera falou, ah, não, só ele faz isso. Ele foi e treinou nove pessoas com método durante algumas semanas, e as nove pessoas fizeram o mesmo teste e superaram a mesma coisa. Então, o que ele tá fazendo agora? Mudando livros de ciência, de biologia, da medicina, porque ele conseguiu criar essa ponte de uma maneira bem legal. E prática, né? De forma prática, exato, de forma tangível, pras pessoas, não ficou só no lado mais romântico ou espiritualizado, né? E eu acho que cada vez mais, o Joe Dispenza, um cara que fala muito, faz essa ponte muito bem, escreveu grandes livros, tem o apoio de institutos, como, acho que é Heart Math Institute, que fala bastante dessa do poder do coração. Então, eu vejo que é um movimento que tá crescendo cada vez mais, as pessoas estão perdendo um pouco essa atitude mais julgadora, de certo ou errado, né? E a gente tá aprendendo a ouvir cada vez mais o coração e a intuição. É isso que eu queria, agora, fazer uma transição e perguntar pra você, quando que você ouviu o seu coração pela primeira vez ou você teve consciência de uma vozinha ali, que você não sabia muito bem o que era, né? Você lembra de uma primeira vez que isso aconteceu? Lembro. Eu acho que nessa história do ajuste de rota que eu contei, foi a primeira vez que eu fiz isso de forma consciente, porque agora, estudando isso, compreendendo isso e praticando isso 24 horas por dia, porque é o que eu faço mesmo, eu entendo que eu já tinha esse contato e todo mundo tem, acho que é importante lembrar isso, né? Todo mundo tem, porque quando a gente conta essas histórias, eu lembro que eu, pelo menos, tinha a sensação de, nossa, essa pessoa é muito iluminada, muito diferente, não tem nenhuma diferença, tem prática, tem escolha, né? De ouvir essa voz do coração. E, então, hoje, compreendendo, eu via que desde pequena mesmo, lá na minha cidade mesmo, eu morava numa casa e era diferente pra uma montanha que tinha um cruzeiro iluminado. E eu me lembro de ficar sentada lá, observando e tendo vários insights, escrevia na época, bem pequenininho assim, então já era. Mas de forma consciente, eu acho que foi quando eu fiz esse ajuste de rota e que eu, eu acho que tem um passo de humildade muito grande pra gente conseguir acessar essa inteligência do coração. Então, como eu tava muito fragilizada, e eu não acho que tem que ser assim, tá? Apesar de ser uma história do herói, eu acho que dá pra ser um, dá pra recontar essa história de forma bem amorosa, tanto que é o que eu vivo hoje, né? Foi muito consciente, assim, essa voz e toda a segurança, toda a paz, toda a clareza que ela me traz, sabe? Do tipo, é isso, eu me lembro direitinho, tipo, eu tava junto com o burnout, eu tive uma crise renal. E, cara, foi muito foda, assim, eu tinha ganhado um prêmio, no dia que eu ganhei um prêmio da empresa, que eu fiquei trabalhando seis meses pra esse prêmio, uma a cada quatro pessoas, a empresa ganhava o prêmio, e eu tava lá com o negócio, morrendo de dor, e eu chorava, não sabe se eu tava chorando, do vazio, de felicidade, de desespero, foi um mix de coisas, eu sei que eu virei pro meu chefe na época e falei, eu preciso ir embora. E aí eu fui embora, fui pro meu quarto, e aí eu falei, chega. E essa pergunta que abre, eu acho, o coração pra gente acessar essa voz, que é, não é possível que a vida é isso, tem que ter um outro jeito de viver. Não é possível que eu tô aqui nesse mundo pra acordar, trabalhar, pagar as contas, dormir de novo, acordar de novo, pagar, tem que ter um outro jeito de viver, não é possível. E aí, esse passo de humildade me fez ouvir essa voz, que claramente falou comigo, você tá sentindo essa dor? Parece filme, antes de me contar essa história. Eu falei, tô sentindo muita dor. O que é pior, essa dor ou sofrimento que você se causa fazendo algo que você não acredita. E ali naquele momento eu falei, chega, não vou mais fazer isso, eu quero seguir meu coração, já sei, já entendo. só que eu tive muito medo, óbvio, né? Eu lembro que quando eu fui voltar pra empresa pra pedir demissão no dia seguinte, e foi meio louca, assim, não tonejei nem nada, eu de novo busquei o contato com essa voz, com essa sabedoria e falei, eu estou com medo? Muito medo. E aí, de novo, veio o que eu chamo do primeiro lembrete do amor oficial. Eu fico muito emocionada de lembrar, porque foi muito forte, tipo, não tenha medo, tudo que você precisa vai chegar até você. E é assim mesmo, e chegou, e chega todos os dias, e a confiança nisso é, não tem nenhuma segurança no mundo que eu achava que tinha, né? De ter um salário, de ter meu carro, de ter minha casa, que pague isso, assim, sabe? De ouvir essa voz. Muito bom. Cara, é emocionante mesmo ouvir, obrigado por compartilhar. E eu fico imaginando que você, por presença plena e por consciência, você conseguiu acessar essa voz e foi sua opção começar a conversar, dialogar com ela, cultivá-la, abrir mais espaço, ficar mais atenta para essa vozinha que está ali dentro, né? O que você diria para quem hoje não acredita heró nisso, para quem é super cético, para quem acha que é uma baboseira, quais seriam os primeiros passos para essa pessoa se quiser dar uma chance para o amor, para o coração? Quais seriam as primeiras coisas que essa pessoa deveria fazer para entrar nesse caminho de mais consciência para essa inteligência do coração? Obrigada por essa pergunta, e, assim, muito obrigada. Essa pergunta, eu sei que aproxima muitos corações. E acho que a primeira coisa que eu tenho para dizer é que eu era uma dessas pessoas, pode não parecer. Todo mundo olha para mim e diz, ai, Paulinho, você é um amor personificado, você é sempre assim? Não, não fui sempre assim, não sou ainda, né? Por mais que eu falo de amor, eu ainda, cara, eu me esqueço, eu fico triste, eu fico com raiva, eu sinto coisas e, enfim, mas hoje tem uma escolha consciente e cada vez mais presente de estar nesse lugar porque é uma escolha, na verdade, de como eu quero me sentir. Então, eu não era assim mesmo, era muito racional. Apesar de sempre ter sido um pouco mais sensível por essa paixão que eu tinha, né, pela mente, isso me trazia uma sensibilidade porque quando eu olhava para a pessoa, eu sabia que o que ela estava escolhendo não era aquilo. Sei lá, por exemplo, eu olhava uma amiga querendo comprar um carro, por exemplo. só que o carro, ele não é um fim, parece que é, né, uma meta, eu quero ter um carro. Eu sempre via além, eu sempre via por trás, o que ela estava querendo com aquele carro, aquele carro? Ela estava querendo sentir coisas. Então, eu sempre via além, então tinha essa, eu chamo de sensibilidade porque é, mas todo mundo tem essa capacidade. Então, só que o que eu fui, eu acho que eu fui, eu fui um laboratório de mim mesma e eu acho que esse é o primeiro passo, eu sinto, de compartilhar para quem tem esse interesse. Começa a observar o que você sente quando você pensa ou quando você tem certas atitudes. O que foi que eu fiz? O que eu percebi depois desse processo tão consciente, de entender que eu precisava ajustar minha rota e que as coisas estavam realmente na minha mente, que era o que eu pensava e sentia, que definia o que eu ia viver, eu comecei a anotar essas frases. Essa mesmo foi isso, eu falei, ok, tudo que eu preciso vai chegar até mim. O que eu sinto quando eu acredito nisso? Nossa, eu me sinto muito bem, eu me sinto forte, eu me sinto grande, eu me sinto motivado. E o que eu sinto quando eu penso o contrário? Porque é isso, na mente tem sempre, nesse estudo que eu faço hoje, a base é um livro metafísico que chama Curso e Milagres, ele é a base de todo o meu trabalho, e é um treino da mente, e ele fala que só existem dois posicionamentos mentais, que é um posicionamento mental de medo e um posicionamento mental de amor. E não é medo e amor como a gente está acostumado no mundo, amorzinho, bonzinho, não, o posicionamento mental amoroso é um posicionamento claro, objetivo, sabe, firme muitas vezes, carinhoso, gentil, alegre, sim, também, mas acima de tudo claro e objetivo. E eu comecei a me observar, eu falei, caramba, quando a minha mente está nesse lugar, que o livro chama de mente corrigida, que é uma mente que está lembrada de quem nós somos, e a ciência fala que é o contato, o estímulo do cérebro, do córtex prefrontal, essa região do nosso cérebro que perde a testa, para quem está ouvindo no podcast, quando a gente estimula essa região, é essa região que é responsável pela clareza, pela alegria, pela gentileza e tudo mais. E o contrário, a mente equivocada que o livro fala, que está em relação direta com o nosso cérebro reptiliano, é um cérebro programado para sobreviver, para reagir, para reagir, é um cérebro que você está sobrevivem, era o que eu estava fazendo, trabalhando, pagando as contas e tal. E não que todo mundo precise fazer esse ajuste rótel, de verdade, acredito que não, tem alunos hoje que fizeram um ajuste dentro da própria carreira e é lindo de assistir, é só realmente a escolha de um posicionamento mental. Então, eu acho que o primeiro passo é esse interesse de ser um laboratório para si mesmo e desmistificar essa questão do amor, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Eu até gravei um vídeo há um tempo atrás falando que ser amor não é ser bonzinho, sabe? Amor não é só essa visão romântica que o mundo ensinou para a gente, não, é um estado de plena consciência, de mente clara, de emoções equilibradas, de intuição, de certeza, sabe? de poder. Isso é que é amor mesmo, amor de verdade, sabe? Então, acho que quando a gente dá esse passinho de abrir a mente um pouquinho para ressignificar, você vai se sentir bem, sabe? Muito bom. Cara, eu adorei. É muito parecido com o caminho que eu tenho feito em termos de observação, porque eu sempre fui também muito racional, sempre fui apaixonado pela mente e teve um momento de estudos, assim, que eu estava muito focado em como que eu posso hackear a mente, aumentar a potencial, tensa da mente e utilizar a mente como a maior ferramenta de todas e achando que tudo na vida deveria ser mente, né? E aí, eu comecei a me expor a essa inteligência do coração, que uma vez que você passa a estudar e vivenciar mais, você vê que ela é infinitamente mais poderosa do que o poder da mente. A mente é apenas uma ferramenta. Ponto. Foi desculpa. Você falou do HeartMath, né? Eu acabei de voltar do Congresso de Felicidade que teve em Curitiba, foi a quarta edição e eles estavam lá. E o HeartMath, é incrível, na palestra dele, maravilhosa. E é isso mesmo, 80% dos estímulos vem do nosso coração. E eu sei que isso é simbólico, porque a mente não está só no cérebro também, tem toda uma consciência espalhada aí, mas a inteligência do nosso coração é inquestionável. É muito antepoderosa, é muito maior. E eu não acreditava nisso, eu era simplesmente ignorante, né? E aí, desde talvez uns dois anos atrás, eu comecei a buscar essa reconexão com o coração e aí, através de várias terapias holísticas, né? Desde passando pelas medicinas da floresta, como a Ayahuasca e outras, até hipnoterapia, leitura e muita regressão, vidas passadas. E aí, fui cada vez mais profundamente, tentando tirar umas camadas da cebola. E eu vi que hoje, é muito mais fluido eu ouvir essa voz. Ainda não é fluido seguir a voz 100%, porque ainda tem uma parte do cérebro. Uma coisa diferente, né? Você sabe. Ouvir, ouvir, eu já consigo ouvir claramente, né? E essa observação de como eu me sinto, né? Como as coisas lá dentro, quando eu preciso tomar uma decisão de negócio, preciso tomar uma decisão em relação, até nas viagens, que a gente viaja muito, né? O que fazer, pra onde ir. Chegou numa rua, não sabe o que fazer, veio que fechar o olho, sentir as coisas. Então, tá muito mais acessível. Mas, é impressionante que eu ainda tomo decisões não 100% alinhadas com essa voz. E, no fundo, eu sei que não é a melhor decisão, mas por, ainda, uma carga de questões, talvez, do ego, talvez, de necessidade de curto prazo, ou até a própria necessidade de sobrevivência, quando a gente olha pra finanças, pra dinheiro e tal. Então, é... Eu tô nessa jornada, mas eu sei que não é simples. Tô vivendo porque não é simples, porque ainda tem algumas decisões que eu falo, cara, meu coração diz claramente pra ir pra cá, mas eu ainda fico um pouquinho aqui e tal. Então, eu queria saber, você vive isso também no seu dia a dia? Ou você já conseguiu chegar no nível de conexão que agora você vai mesmo 100% alinhada com o coração? Como é que é essa dinâmica pra você? Que legal que eu vi, assim, porque eu conheço bem essa sensação, assim, é isso mesmo. Tipo, o coração tá te falando uma coisa, você sabe que se você seguir você vai se sentir bem, mas ainda assim, você fala, não, eu tô pronto, né? Isso é muito normal. Antes de te dar essa resposta que é mais legal, eu senti de dar uma dica pra quem tá ouvindo a gente aqui agora, que é de um livro, não sei se você já leu, que chama A Maior de Todas as Mágicas. Não, não li. É lindo esse livro, é um livro curto, muito gostoso de ler, a história de um neurocirurgião que aprendeu uma edição pequena, com um lugar muito spoiler, mas só porque tem tudo a ver com o que a gente tá falando. E ele é um livro, é um primeiro passo pra aquela pergunta anterior de quem quer começar a se abrir, pra se conectar com isso, sem, claro, sem perder essa racionalidade, né? Mas é um livro incrível, a história desse neurocirurgião é muito, muito, muito boa e ele é ótimo pra presente pra aquelas pessoas que se dizem muito racionais e resistentes. Excelente. Eu já dei muito pra paciente, eu acho que é a maior de todas as mágicas, acho que é Jay Doughty, sei lá, só tem ele. E ele fala isso, que o cara, ele foi um neurocirurgião, ele teve muito sucesso, só que ele não usou o poder do coração, ele não consultou o coração pra fazer essas decisões. E aí, no fim, claro, ele vai encontrar uma vida um pouco vazia, que é o que acontece e foi o que aconteceu comigo, né? Eu acho que eu fui nesse extremo do poder da mente, manifestei tudo que você puder imaginar, assim, a tal da lei da atração, né? Nossa, dois intercâmbios, emprego, carro, casa, tudo que eu queria, namorada até. Tinha uma amiga que falava que é muito bruxa, tem uma vez que eu olhei e eu vou namorar esse cara. Três meses depois eu estava namorando esse cara, ela olhou e falou, porque não é, é assim mesmo que funciona, a gente manipula a matéria, né? Então, isso não é segredo. O ponto é, o quanto essa manipulação vai realmente nos preencher, vai nos fazer feliz. E a resposta é que só o que vem do coração realiza. A própria palavra realização, você olha ela, claro que, né, não sei se em todas as línguas do mundo tem essa etimologia, mas eu acho que é bem didático olhar pra isso, que é, vem do que é real. Realização vem do que é real, ou seja, pra gente se realizar mesmo com alguma coisa, você tem que estar em contato com algo verdadeiro, né? E o coração, a gente tá falando aqui de forma simbólica, mas é o símbolo mesmo da essência, né? Do que realmente, do que realmente faz sentido, né? De algo além da forma. De novo, quando você quer um carro, aquilo não é uma meta, é uma ferramenta pra você sentir coisas. Então, essas decisões do quero viajar ou não pra tal lugar, eu acho que o primeiro ponto que eu uso hoje pra tomar essas decisões é diferenciar na minha mente pra você ver como que é o objetivo, que não é tão romântico assim. Tem alguns princípios existenciais que me ajudam a tomar essas decisões e a falar sim pras vontades do meu coração. Um deles é não confundir meta com ferramenta. Quando eu tô muito em dúvida, primeiro, eu não tomo decisões nesse estado de mente confuso que é estado de mente de medo. Se eu não tenho uma resposta, eu me permito a falar não tenho uma resposta. E isso as pessoas estranham. Eu vivo assim. Meu time que trabalha comigo já sabe, eu escuto o boss, que é meu coração, algo maior. E às vezes eu demoro mesmo um mês pra eu tomar uma decisão porque eu não tenho. E eu sei que se eu tomar uma decisão não vai ser uma decisão vinda disso. Eu me permito mesmo hoje eu vejo que as pessoas estão começando a se acostumar com isso. Mas separar isso do que é meta e o que é ferramenta, isso me ajuda muito a tomar essas decisões de um lugar bem consciente. Porque aí, quando eu faço essa pergunta, fica claro pra mim o que eu tô querendo com aquela decisão. né, tipo sei lá, vou fazer ou não esse negócio. Eu falo que o meu termômetro pra tudo é a paz. E isso eu sou muito caxias com isso mesmo. Eu não tomo decisão. Meu cuidado hoje, não posso falar que é 100%, porque eu ainda escorrego às vezes. Mas meu termômetro hoje pra tomar decisões é paz. Eu sinto paz quando eu penso nisso? Eu sinto um paz em dizer esse sim ou dizer esse não? Se eu não sentir por qualquer motivo que seja, ou eu falo calma, daqui a pouco eu respondo, tem coisa que eu ainda preciso ver melhor, talvez. Ou então eu falo não mesmo, com o coração em paz. Eu acho que falar não muitas vezes é falar sim pro que realmente você quer. Sem dúvida. Muito bom. Adorei essa. Na hora de perguntar isso vai me trazer paz ou tormento? É uma maneira bem prática de tomar decisão. Exatamente. É o meu termômetro. Eu tô em paz com isso? Se eu falar sim, eu vou ficar em paz? Aí se a resposta for não é, aí você pergunta, o que eu tô realmente querendo com isso? Isso vai ser ferramenta para eu sentir o quê? Excelente. É a maior ferramenta de todos, mais poderosa. É o porquê. Essa palavrinha, pra quê? Por quê? Perguntas é, consegue mover, mover nações. E dentro dessa pegada, eu queria saber, Paulinha, o que que nos últimos, vamos dizer aí, seis meses, porque eu entendi que você é uma grande estudiosa, então você sempre tá aprendendo e aplicando coisas novas. Qual foi o último comportamento que você adotou ou atitude que você tem mais orgulho nesses últimos seis meses? Fiquei emocionada de pensar nessa pergunta. Cara, eu vou falar isso e se eu, Paulinha, tivesse ouvido essa resposta há um, dois anos atrás, eu acho que eu não teria a compreensão que eu tenho hoje. Mas o comportamento que eu mudei nos últimos seis meses, um ano, na verdade, foi me abrir para o relacionamento. Me abrir de verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa bem sociável, eu conhecia muitas pessoas e sempre tive uma, não, um gingado, né, uma, sei lá, eu gosto de me relacionar com as pessoas, né, tal do, eu tenho carga, eu ali, aquilo, eu treinava, só que assim, a escolha de se relacionar com as pessoas de um lugar verdadeiro, assim, com interesse real por elas e mudou tudo, assim, na minha vida, de verdade, não de um lugar de, eu não sei, calma, que eu estou buscando salários porque é profundo isso, assim, foi uma decisão muito séria, sabe, que eu tomei e que eu mudei no meu comportamento, que faz toda a diferença em tudo que eu faço hoje, porque assim, até tem a ver com essa questão das decisões do coração que a gente estava falando, que é assim, por exemplo, eu vou em tal lugar, a decisão de ir ou não em tal lugar. Antes, a gente colocava, eu colocava, né, alguns interesses pessoais e individuais, eu vou porque eu quero encontrar a tal pessoa, mas por quê? Sabe, então hoje eu estou num lugar muito desinteressado, do tipo, eu vou porque eu tenho que estar, eu sinto que tem um chamado no meu coração e eu quero conhecer, tipo, agora, que eu estou aqui agora, a gente tendo um papo super legal, te conhecendo um pouquinho mais e, eu não sei, eu acho que essa decisão de se relacionar, de ouvir alguém sem colocar tantas arredas na mente, sabe, sem julgar, sem analisar, sem querer nada, sabe, abrir o coração mesmo, assim, eu quero estar aqui, era aqui que eu tinha que estar, então, isso é um comportamento, acho que, porque as pessoas já se relacionam com as pessoas, mas de um lugar sincero, sabe, é raro hoje em dia, é muito raro, eu concordo 100%, porque eu acho que uma das minhas, quando eu penso assim, qual é o meu propósito e tal, a gente constrói um monte de frasezinha bonita, mas no final do dia, que eu estou buscando cada vez mais, e não é algo que eu comento, que eu falo muito, mas para mim é importante, é ajudar pessoas na expansão de consciência e reconexão com a verdade, porque a gente nasce conectado com a verdade, mas ao longo dos anos a gente vai se perdendo, que nem, acho que foi o Jung que falou, todos nós nascemos originais e morremos cópia, porque é a sociedade, se você não estiver muito consciente, você só vai se moldando para agradar os outros, para não ser julgado, para viver o sonho dos outros, esquece do seu próprio sonho, e eu acho que voltar para a verdade, sair da ilusão, da Matrix, o véu de Maia e tal, é algo que tem que ser uma atitude vinda do coração, e entendendo que vai ser muito desafiadora, porque você vai lutar contra 98% de como as coisas acontecem na vida, na maioria das pessoas, então eu acho que reconectar com a verdade para mim é uma das coisas mais importantes da vida, e quando a gente fala de relacionamento, você construir relacionamentos baseados na mentira, é um tiro no pé, é o maior tiro no pé que você pode dar, porque nossa felicidade é baseada nos nossos relacionamentos, diretamente proporcional, aquele maior estudo lá sobre a felicidade, TED Talk e tal, fala que depois de analisar todos os critérios, 70 anos de estudo, viram que a qualidade dos seus relacionamentos é a que dita a qualidade da sua vida em termos de felicidade, então se você constrói relacionamentos sem essa transparência, sem esse amor, sem essa verdade, você tem pouquíssimas chances de ser pleno, de encontrar a felicidade verdadeira, então é muito bonito ficar, te ouvir falar disso, porque amor é um tema que eu venho estudando cada vez mais também, porque acaba que muita gente romantiza o termo e acaba falando, ah, falar de amor e tal, mas é um tema tão complexo, tão completo, eu tenho, por exemplo, um livro que se chama Seis Caminhos do Amor, que ele vem falando da nomenclatura, amor para os gregos, que aqui a gente acaba botando tudo no mesmo prato, mas tem o amor filos, o amor eros, o amor patos, todos os diferentes facetas do amor que te levam a compreender muito melhor o amor, amar um amigo, amar sua companheira, seu companheiro, amar sua família, amar o mundo, então as cinco linguagens do amor que eu li há pouco tempo e finalmente entendi bem, né, as minhas linguagens, a linguagem da minha companheira e como as coisas mudam com isso, então é, dei uma volta muito grande, mas só para reforçar o que você disse, verdade e amor, eu acho que são duas coisas que estão faltando no mundo hoje, para ser um mundo mais saudável e mais equilibrado, é muito bonito ver você propagando isso de uma maneira tão verdadeira, então obrigado também por fazer isso e aí eu queria agora nessa parte final te fazer duas perguntas, a primeira é, o que que para você hoje é a verdadeira riqueza? Que lindo! Ah, são os relacionamentos mesmo, não tem como fugir disso, não tem, e é mesmo, eu me sinto muito rica, muito abundante, eu acho que começa com o meu relacionamento com Deus, assim, sabe, com algo maior, com o universo, eu não sei, a linguagem que qualquer um, né, tenha, o seu divino pessoal, não importa o nome, o formato que isso tenha, mas ter um relacionamento com algo maior e deixar isso, conduzir, né, os meus caminhos, os meus relacionamentos, o meu trabalho, o meu autocuidado, eu me sinto muito rica, muito abundante, eu me sinto cuidada o tempo todo, eu me sinto, nossa, eu nem sei dizer, assim, é muito rica, muito, muito, muito rica, muito bom, tá nisso, porque, você tava falando dos relacionamentos, agora, achei muito bonito, assim, te ouvir, e é isso mesmo, porque, essa riqueza, né, nos relacionamentos, estão em todos os lugares, sabe, eu vim, como eu falei, da cidade pequena, lá, tem uma tradição, família mineira, muito, a minha família, e eu sempre tive a mente muito expandida com relação a isso, tanto que eu fui morar fora do Zez, e pra mim, era minha família, meus amigos são minha família, o Uber é minha família, sabe, o meu conceito de família sempre foi maior, assim, e hoje eu entendo que é isso, né, você vai, todas as linhas espirituais falam de unidade, falam do retorno à unidade, somos um, o que significa isso, né, por isso que o relacionamento é o caminho pra gente voltar pra nossa essência, voltar pra casa, porque é através dos relacionamentos, e mesmo aqueles que nos desafiam, sabe, eu aprendi muito isso, eu me sinto muito rica hoje, quando eu tenho, por exemplo, um aluno que me desafia, antes eu ficava, nossa, com medo, hoje eu me sinto muito rica, porque eu falo, obrigada, você tá me mostrando coisas na minha mente que eu ainda preciso perdoar, que eu ainda preciso amar, né, sei lá, quando eu tenho uma pessoa, uma amiga próxima, alguém que me desafia, um paciente, sei lá, é sentir gratidão, porque é muito bonito, você percebe, romantizar esse amor e falar, ah, tá, tá bom, relacionamento, meus amigos, minha família, mas esse relacionamento que eu tô falando não exclui ninguém, pelo contrário, inclui todos, todos, inclusive aqueles que nos desafiam, porque aí tem esse treino, o livro, um curso milagres, tem uma parte que ele fala uma coisa que é um dos meus lembretes do amor, assim, que eu carrego muito comigo sobre isso, que é o meu treino, que você falou, né, dos últimos seis meses, é o que eu tenho treinado, que fala assim, tudo é amor, ou um pedido de amor. Então, assim, se você tá num relacionamento, numa relação com uma pessoa que tá te desafiando, é um pedido de amor, não é que ela é difícil, não, ela tá se pedindo amor, ela tá muito esquecida dela. E se você tá num relacionamento que já tem amor, viva esse amor, compartilha, transborda, então tudo é amor, um pedido de amor. Então eu tenho olhado muito pra isso mesmo, assim, e eu me sinto muito rica quando eu consigo assumir, nem sempre, tá, tem hora de novo, eu fico irritada, tem relacionamentos que ainda me desafiam, mas com essa postura de saber que é um pedido de amor e que eu quero me abrir pra ver qual é esse pedido, me interessar verdadeiramente aquela pessoa e curar na minha mente o que aquilo tá ressoando, reverberando e deixando aquilo existir, nossa, é um estado de riqueza, de abundância constante. Excelente, muito bom. Olinha, então pra finalizar, se você pudesse escolher um lembrete do amor pra ficar no outdoor, na lua, e que todo mundo pudesse se lembrar dele todos os dias, qual seria o lembrete do amor que você escolheria? Meu Deus, que difícil, são mais de 500, você sabe, né? E cada dia eu ver mais. Tem um que me toca muito e ele realmente me lembra, porque ele traz essa, ele me tira desse conflito que a gente vive, né? Tanto que muita gente pergunta por que estou, Paulinho? Nas redes sociais eu uso estou, porque eu falo, é uma condição de estar, eu estou, aquela questão, nós estamos humanos, estamos vivendo uma experiência humana, né? Então, no caso, eu falo, eu estou Paulinho porque eu sou o amor. Então, esse lembrete, ele traz isso de uma forma muito clara, tira um pouco dessa confusão da mente. E, ao mesmo tempo, ele abre um pouco, porque você pode interpretar ele pelo ego também, e não vai ter o mesmo efeito. Então, eu até quero te ouvir o que você sente quando você escuta. Porque, lembrando que os lembretes do amor, eles são todos convites para a gente acessar a mente corrigida, ativar essa área do córtex pré-frontal que está em conexão com a nossa essência. Que é, você, você, é grande demais para ser pequeno. Muito bom, muito bom. Amei. Excelente. E ele aí? Dá, dá para ver que nós transbordamos, né? É só a gente dar espaço para essa grandeza fluir na vida. E cada pensamento de medo, de tristeza, de raiva, de julgamento, deixa a gente pequeno. Deixa a gente muito pequeno, perto da grandeza do nosso ser mesmo. Nosso ser é muito grande. Nosso coração é muito grande. Então, isso me lembra, isso me veio como um puxão de orelha mesmo, aquelas vezes, porque todo mundo passa por isso, de ficar se auto-julgando, se auto-atacando, e, enfim, ele veio me chacoalhando, é mesmo. E aí, o que eu falei de a gente tomar cuidado para não ver ele com o ego, porque o oposto da grandeza é a grandiosidade. E o ego é muito grandioso, de achar que eu preciso de fazer grandes coisas no mundo, de ter minha empresa, de... não, tipo, o seu ser já é grande. Isso não depende de nada que ele faz ou que ele pensa, ele é. Muito bom. Excelente. Não tinha a melhor forma da gente concluir esse bate-papo maravilhoso hoje. E para a galera que quer saber um pouquinho mais da Paulinha e de tudo que você vem fazendo, onde que a galera te encontra aí pelo mundo? Ó, eu estou no Instagram, né, como estou Paulinha Oliveira, que eu comentei. No YouTube, a gente tem um canal que é da Frequência do Amor, que é o meu projeto principal. Tem o site, frequencedoamor.com, também. Lá tem, né, tudo que a gente faz. E... É isso. Estou super à disposição. Adoro conversar sobre isso. Se... Se alguém quiser estender esse papo aí, é só mandar alguma mensagem. Estamos juntos. Adoro mesmo falar sobre isso. Perfeito. Paulinha, obrigado. Foi... uma honra poder passar esse tempo aqui tão prazeroso com você, aprender tanto e valeu por compartilhar seu amor e sua sabedoria. Obrigado. Obrigada, Ian. Obrigada mesmo pelo convite. Obrigada pra quem ficou com a gente até agora. E é isso, que a gente possa ser pro mundo, pra todos, lembrei-se do amor. Bom, valeu. Beijo. E aí, curtiu a conversa com a Paulinha? Demais, né? Muita sabedoria, muita transparência, vulnerabilidade, que mostrou pra gente que é um caminho baseado no amor, que é um caminho muito mais equilibrado, um caminho muito mais verdadeiro, um caminho muito mais pleno. Então, fica aqui o convite pra você conseguir começar a fazer essa transição da mente pro coração de maneira mais verdadeira, sem medo, né? sem ter nenhum bloqueio pra se tacar de coração, né? E corpo e alma. Então, eu espero que tenha feito sentido pra você. E se você gosta de conversa como essa, dá uma olhada nas outras aqui do podcast, porque eu venho entrevistando vários outros lifehackers com histórias inspiradoras como a da Paulinha e com muitas ideias práticas aí pra você conseguir implementar na sua própria reinvenção em busca de mais qualidade de vida. Beleza? Até a próxima!